Zé Gabriel é apresentado ao Corinthians e temos o último volante para essa temporada. E após contratarmos o Bola de Ouro, pelo menos eleito aqui no jogo, Claudinho, que tem 84 de over, 25 anos, a gente vai em busca do último centro-avante. Já mandamos oferta para o Brenner, ex-jogador do São Paulo, revelado lá no Tricolor. Ele tem 22 anos aqui e já tem 80 de over. Vai ser uma grande peça para o time. Liga que hoje tem Campeonato Brasileiro contra o América e a última janela. O último dia da janela, onde a gente vai buscar o último atacante para depois ter o jogo, o confronto diretaço contra o Inter. E ainda temos Corinthians e Ponte. E quem sabe, olha só, quartas de final da Libertadores, Flamengo e Corinthians. É certeza que hoje tem o primeiro jogo. Sobre o Brasileiro, cara, o confronto direto com o Inter realmente é direto. Porque os dois times estão com 47 pontos. O time que vai a campo agora para encarar o América só não tem o Patrick de Paula seta para baixo. E teremos a estreia do Zé Gabriel. Tá amando a série? Eu sei que tá, mano. Então fortalece o trampo, arrebenta esse botão do like. E se é novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações. Me siga lá no Instagram. Bora rolar com essa bola em busca do título brasileiro. E seguir firmes e fortes na Libertadores. Vire membro também do canal e participe do nosso grupo secreto no WhatsApp. Tem bola rolando. Vamos, Corinthians! Já toca no Roger Guedes. Time jogando a base de música nos últimos confrontos. Arrasca, toque no Yuri. Arrasca! Eita! Começamos com tudo. Deu aí com o Gabi. O time já começa a ficar mais ofensivo. Chega junto, arrasca. Yuri, arrasca de novo. Vai na frente. Tenta, tenta. Brigou, ficou com ela. Bateu no mesmo lugar que o Arrascaeta. Mas o Juizão tá parando a jogada e marcando falta pro Timão. Em cima do Yuri Alberto. Olha só o lance. Calçado na hora do chute. O melhor cobrador que temos é o Arrascaeta. O Michael é mais de longe, né? Capricha, então, Arrasca. Levanta essa bola na rede. Ah, mano. Ele chutou reto. Eu não entendi nada. Essa bola, Corinthians. Arrascaeta. Já puxa o contra-ataque no Roger Guedes. Deu no Gabi. Experimenta a Gabigol. Zé Gabriel. Toca no Arrasca. Arrasca com o Roger Guedes. Tabelou com o Gabigol. Mandou por cima no Yuri. De primeira. Espaul, goleiro. Vamos que vamos, mano. Que entrosamento tá esse time. Aí o Arrasca pra levantar essa bola na área. Primeiro pau, goleirão. Soca a volta no Arana. De primeira rede. Gol do Corinthians. Estão dando gol contra do Cáceres. Vamos ver no lance aí da jogada se realmente foi contra o gol do Arana. Batida do Arana. Cara, gol do Arana, velho. Gol do Arana. A gente chutou em direção ao gol. A bola foi desviada no Cáceres. Mas eles deram contra. Tá de sacanagem, velho. Olha só. O Arana pegou na canhotinha, na malandragem. Mano, gol do Arana, juiz. Rodolfo toca no Paulinho. Bom, olha. E a Arana travou no momento exato. Era um perigo de pênalti. Mas tem contra-ataque pro Timão. Aí o Maicon cavou ela no Gabi. Do Gabi pro Arrasca. Do Arrasca pro Roger Guedes. Passou o Yuri Alberto, dominou pra fazer o segundo. Gol do Corinthians. Olha ele aí. E o Yuri Alberto mete o segundo do Timão. O time tá ou não tá entrosado, velho. A gente tem que jogar assim na Libertadores. E o Yuri Alberto uma cacetada no cantinho. O América desce, Rodolfo tentou a jogada, já perdeu, comeu, mosca, já era, mano. Vamos lá, Yuri. Bola no Arrasca. Tá passando o Roger Guedes. Lançamento forçado. Berreu, esticou ela pro Rodolfo. O América vem, vamos tirar na bola. Foi na bola. Tão reclamando aí de pênalti. Juizão só dá o escanteio. E o Gustavinha quem cobra a levantamento. O João Vitor não vai. Ai, passou do João Paulo essa bolinha. Entrar, a gente tira em cima da linha. Volta ainda com o América. Tentativa. Marcação só cercando de frente. João Paulo com o Gustavinho. Bola pro Rodolfo. Vai girar. Zé Gabriel tira a volta ainda. No América. Vai encarando. Boa, Zé. Zé Gabriel no meio. Opa, sai errado. Sai errado. O Rodolfo é lançado. Veríssimo ficou pra trás. Ali tava o João Paulo. Caralhais, o João Pedro. Aí chegou o Arana. Não deu nada. O América diminui ao 79. Henrique Almeida. Na hora de colocar o Vina, né? O Arrasca aí tá cansadaço. Mas eu vou colocar o William. Já que o Vina tá certo pra baixo. E vamos sacar o Roger Guedes. Vai Claudinho pro jogo. Lá nos laterais. Vamos trocar os dois. Ayrton Lucas. E também na direita o Fagner. O América vai em busca do empate. Eles estão animados. Mas quem toma essa é o timão. Aí volta a jogada. O William cadencia. Vamos ver quem passa. Zé Gabriel. Esticou ela no Claudinho. Do Claudinho pro Gabi. Vai Gabi. Vai William. Vai todo mundo passando. O William pode experimentar. Trouxe ela. Apareceu o Yuri. Alberto posição. Irregular, moleque. Cara, quase deu bom. A defesa do América tava voltando. 45 minutos. O América ainda acredita. É um time valente. O Corinthians vai ganhando de 2x1. Parece que o time tava meio pesado. A gente fez as alterações aí pra melhorar. Mas também seguimos sem atacar. O Fagner bate. Volta. O William briga. Ainda o Wellington Paulista. Bola sobrando. Acabou o jogo. Mais uma vitória do timão. 100% no retorno do brasileiro. E olha aí. O Esporte Recife bateu. Winter 1x0. A gente abriu 3 pontos. E agora tem o confronto direto com eles. Chegamos então ao último dia da janela. E temos a resposta do Brenner. Ele tá querendo um pouco mais de salário. Mais salário, cara. A gente tá sobrando. Ele é o novo centroavante do Corinthians. O último reforço pra completar o elenco e os reservas. Agora a gente tem um jogador pra cada posição. Tanto titular quanto reserva. Vamos dar uma 21 pro Brenner, cara. E a 11 tá com o Claudinho mesmo. Tá tudo certo. Pra esse jogo contra o Winter. Olha só, véi. A gente tem o Roger Red seta pra baixo. Então o Claudinho vai pro jogo um pouco seta pra baixo. Ou de repente a gente já faz a estreia do Brenner e joga com 3 atacantes. Pode ser uma boa possibilidade. E vai ser sim que a gente vai usar ela. Aí o João Vitor, mano. É o nosso jogaço hoje além do da Libertadores. Confronto diretaço. A gente pode empatar que permanecemos na liderança. Mas em caso de derrota, talvez, dependendo do confronto direto, a gente perde a liderança. O jogo é no Beira Rio. E a bola tá rolando. Emoção. A flor da pele. Tu tá ligado, né? A encobrança de falta é Gabriel Bosquilha nela. Preparou de canhota. Fechadinha. Com o desvio. Sai socando ali o nosso goleiro. A sobra ainda do Colorado era. João Vitor recupera até em contra. Até que Gabigol botar velocidade. Chegou no carrinho. Recuperaram a posse de bola. Bola na área. Passou ali. Que isso, meu goleiro. Podia pegar de mão, cara. Não foi bola recuada. Segue o João Vitor. Ataca aí o time com os dois zagueiros chegando junto. Bola tá de boa. Domina o Brainer. Estreante. Tocou no Arana. Já tem um cartão amarelo. Tem que tomar cuidado. Bola à frente. O Brainer quase toca e sai na cara. Mas deu mole, né, velho? No corpo ali ele perde. Wesley Moraes. Arriscou. Opa! Olha o João Paulo, mano. Olha o João Paulo quase o maior frango da história do futebol. Arrasca a ETA. Cara, o Corinthians tá meio apagado. O time parece que tá meio voado em campo. Bosquilha de novo. Chegou pra bater. Cruzou essa bola. Arana domina. Vamos achar espaço. Ninguém aparece, velho. Bola no Patrick de Paula. Aí sim domina. Trabalha ela ali no meio com o Veríssimo. Essas bolas cruzadas são perigo. Já tem chegando pro Guga. O Corinthians sai pro combate. Patrick de Paula domina. Vamos tocar no Arana. Pra sair correndo nas costas do Alexandre Alemão. Vamos que vamos. O atacante vem acompanhando o Arana. Ele toca ali pro Brenner. Bora, Corinthians. Olha pra área. O Gabi tá pedindo, mas mandaram no Patrick de Paula. Agora sim no Gabi. Olhou. Bola pro Arrasca. ETA! Travado no chute. Domina o Maicon. Traz o Corinthians pra frente. Yuri Alberto. Tapa no Arrasca. Quem vai passando o Gabi tá pedindo. Bola com ele. Vamos ali na frente. Yuri Alberto. Domina pra chuta. Lei do ex pode acontecer hoje. Mas não foi agora. Contra-ataque é do Colorado. Aí o Calcaiar pro Bosquilha. Alexandre Alemão. O Inter tenta. O Patrick de Paula toma essa bola. Ninguém vem, mano. Tavam dois, cara. O Arana e também o Brenner. Os caras não atacaram a bola. Deu o último ataque do primeiro tempo pro Inter. Bustos. Capricha ali. Marcação. Vamos, Patrick. Ficou na saudade de cruzamento. Lucas Veríssimo. Não acaba o primeiro tempo, hein. Olha o chute do Bosquilha pra defesa do João Paulo. A gente não jogou, velho. E termina o primeiro tempo 0x0. Vamos ter que melhorar a nossa atitude aí pra segunda etapa. O time jogou quase que nada praticamente. Bola no Gabi. Segundo tempo rolando. Patrick. Brenner. Vamos lá, Gabi. Vamos. Quem passa na direita não apareceu ninguém. Bola no Yuri. Alberto chutou do jeito que dava. Wesley Moraes. Lucas Ramos. Marcação corintiana dobrada pra cima dos atacantes do Inter. O Alemão. Toca no Bustos. Pediu a frente. Vamos lá, Arana de olho, porque já tem amarelo. Não pode chegar no carrinho. Bola recuada. Bustos de novo. Cruzamento perigoso. Testada longe. Teve desvio, hein. Olha o Bosquilha aí na cobrança pro Alemão. Bola pingou. O Patrick tira. A Rascaeta já domina e lança o Yuri Alberto. Marcação tava ligada. O time nosso tá muito recuado. A gente vai ter que aumentar a linha. A gente vai ter que atacar também. E recupera o Timão. Olha o Brenner. Disparou. Vem que vem. Ficou na saudade. Yuri briga. Bola tá pingando. Tá com o Inter de novo. Bruno. Bola no Bosquilha. Wesley Moraes. Soltou uma pancada ali. Tá sozinho o Guga, hein, cara. Vamos sair com ele. Tem um certo espaço. Uma certa qualidade pra sair jogando também. Toque no Michael. Tá, Belinha. Acontece. É isso que a gente precisa. Vamos chegar, Yuri. Toma essa. Devolve no Guga. Linha de fundo. Olhou. Caprichou. É na boa. Brenner. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians. Ele faz sua estreia e já balança a rede. Na excelente jogada do Guga. Veio tabelando. Foi com o Yuri Alberto. Até caprichar no cruzamento na cabeça do Brenner. Corinthians 1 a 0 no Beira-Rio. Olha o gol aí. Caiu Vidal. Bola no Wesley. Chegou o Inter. Agora a gente vai recuar as linhas, né. É só jogar na manha. Dá uma recuada aí mais forte. Guga sai com o Michael. Tem espaço, mano. Não tem. Mas a gente tem qualidade. Toque ali era pro Gabi. Chegamos atrasado, hein. Bola lançada no Alemão. Vai chegar de frente. Bateu pro gol. Ela passa tirando tinta. Bruno Gomes. Tocou e sai o Inter, hein. Caio Vidal tá com ela. Vai encarar ali o Patrick de Paula. Não deu pra ele. Bola tá com o Timão. Lucas Veríssimo faz o lançamento pro Gabi. Ganhou no alto. Tocou com o Brenner. Dá pra correr. O Arana tá passando. O Brenner tá ligadaço nisso. Já esperou e tocou a frente. Vamos Arana. Falta nele. Dá pra cruzar essa no capricho, hein, Michael. Vem bola aí na área do Inter. Subiu. Não achou nada. Vai o Arrascaeta. Briga no chão. Não pega. Guilherme Pato. Wesley Moraes. Bola no Caio Vidal. Saiu de frente. Olha o Inter. Aê. Pegou no Colorado. Empata um jogo. Caio Vidal. Falha de marcação do nosso sistema ali. Ficou dormindo, né? Ó, o Patrick tava ali. Lucas Veríssimo não sabe se ia. Não sabe se ficava. E acabou no meio do caminho. Vamos ver se vai ter mais uma chance. Colocar o Vina ali no lugar do Arrasca. E vamos meter, cara, lá no ataque. O Brenner cansado. Eu vou colocar o Claudinho, né? Vamos de Claudinho. Deixa o Willian pra próxima. Tem bola rolando. Agora a seta neutra. Yuri Alberto. Segurou. Esperou o Vina. Já botou aí pro Camisa 18 na ponta. Olhou pra área. Cruzamento. Vem Gabi. Tentava. Bola tá com o Colorado. Contra-ataque deles é perigoso. Lucas Veríssimo já chega pra fazer a falta e faz. Cinco minutos de acréscimo. Em tudo pode acontecer nesse jogo. Bola lançada pro Arana. Vale a liderança do brasileiro. Aqui o Claudinho pode disparar. E ele tenta. Marcação. Vem apertando. Apareceu o Arana. Botou na frente. Foi puxado na cara dura. Brigou. Não desiste do lance. Toca ela pro Vina. Olhou pra área na hora de cruzar. Foi desarmado e vai acabar. Fim de Papo Nubeira. Rio. Empate. Internacional. E Corinthians. Seguimos na liderança. Agora três pontos ainda. Mas o Palmeiras tá chegando. E tá a dez do nosso time. Pra esse jogo novamente o Roger Guedes seta pra baixo moleque. Mas da vez o Brenner tá doidinho pra entrar. E ele vai ganhando as chances. Antes do jogaço contra o Flamengo. A gente deu mole hein. Esqueci de botar o time reserva. A gente vai pra esse time mesmo. Mas é o primeiro também né. Vai ter o jogo da volta lá no Maraca. E a gente também tá brigando pelo título do brasileiro. Opa. Olha o giro. E o João Paulo sensacional pegou. A sobra ainda o Maicon comeu mosca. Não deu não. É gol da ponte preta. Maicon. Gabi. Passa o Yuri. Protege. Faz a barreira pra devolver no Gabi. Olha o empate. O goleirão não deixa. O Maicon toma. Já toca no Arrasca. Ele gira com o Patrick. Tá o Brenner pedindo. Já viu o Gabi. Tem à frente o Yuri. Pra segurar, devolver. Vem de tabela. Aí sim mano. Esconde essa do time da ponte. O giro ali era top. Mas chegou um outro no combate. Ainda com o Corinthians. Bola no Yuri. Tapa. Arrasca a Eta. Solta a bomba. Gabi briga. Zagueirão tira a sobra. É nossa. Tô da pressa ali o Guga. Já bate o lateral no Arrasca. Rolou pra área. Gabi. Gol. Tô ligado que a gente tá perdendo mano. Mas a gente tem um bom banco. É hora de fazer cinco alterações. O William Claudinho. Vai entrar o Vina também. E lá o Fagner na lateral direita. E à esquerda o Ayrton Lucas. Cinco alterações pra poupar o time pro jogo contra o Flamengo. Onde o Preta tá recuado. A gente nesse momento vai seta toda pro ataque. O time tá jogando em casa. Tem que ir pra dentro mesmo cara. Tem que ter medo não. Bola aí no João Vitor. Toca de boa no Patrick dele. Pro Gabi. Protegeu. Achou espaço. Mais uma defesa do goleiro da Macaca. E essa bola nem sai. Pressionando ali a gente ganhou o Latera. Aí o Vina. Olhou pra área na entrada. João Vitor. Toca de calcanhar. Mano. O zagueiro ali não tem qualidade. O Ayrton Lucas tentou tirar. Tentou cruzar. Não conseguiu nenhuma das duas. Patrick toca no Claudinho. Posição legal. Vem tabela. Devolveu pra ele. Olhou pra área. Cruzamento. Vai Gabi. Vai Gabi. Ganhou o Veríssimo. Ponte Preta totalmente no campo de defesa. Aqui o Michael tenta achar espaço. Toca com o Gabi. Pé de devolução. Tabelinha. Acontece. Ô Michael. Errou. Passe. Mata na Cachuvina. Toca no Patrick. Vem o Timão de novo. Aí pede o João Vitor. O zagueirão que tá no ataque. Toca pro Claudinho dele. Pro Patrick de Paula. Protegeu. Essa é nossa. Vamos ganhar essa falta. Vai todo mundo aí pro ataque. É bola com o Vina. Vamos cruzar a frente pra alguém antecipar e de cabeça. Vina cruza. Boa. Bola. Defesaça do goleiro de novo, mano. Essa não entra, velho. Essa bola não entra. Vamos colocar ela na área de novo. Na bagunça, Ayrton Lucas tenta. Sobra no Michael. Deixa ele chutar, mano. Não. Eles não deixam. Fagner trouxe ela no Gabi. Protegeu pra arranjar uma falta ali. Não deu. Rolou no Vina. Bota na frente o Vina. Perde a bola, mano. Outro chutão. Outro chutão. Outra sobra corintiana. Meu Deus. É retranca pura da macaca. O resultado é excelente pra eles. Vai botando lenha no campeonato. Ayrton Lucas chegou na boa pra cruzar. Rolou no meio. João Vitor sobra. Claudinho. Não. Claudinho. A bola passou no pé dele. Ele não consegue finalizar. Domino o Fagner. Já viu o Willian passando. É o último lance do jogo. Preparou. Rolou no Fagner. Vai cruzar. Aí tem o Michael. Tem o Michael. Pra chutar, Michael. Bateu. A bola desvia. Vai ter lateral. Ele não dá o lateral. Ele acaba o jogo. Fim de papo na Neokímica Arena. Uma vitória. Que a ponte preta tem todos os méritos, mano. Mas a gente sacudiu. Martelou. Martelou. Pressionou. Pressionou. E cara. Agora botou lenha no campeonato. A nossa sorte é que o Inter perdeu. O Atlético Mineiro por 1x0. Segue os 3 pontos. Mas agora o Palmeiras diminui pra 7. Poupamos o time. Estamos aqui agora praticamente 100%. E com vários jogadores seta piscante, cara. O detalhe é que o Michael tá seta pra baixo. Isso aí já tá complicando. Mas a gente não tem um bom cara ali, né? Tem um cantijo. Vamos com ele. Vamos com ele. É o que tem. Roger Guedes quer jogar. Claudinho segue no banco. Eu acho que não, né? O Roger Guedes é pra ser do brasileiro. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou começar com ele pelo fato de ter ficado dois jogos fora devido à seta vermelha. Maracanã. Primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Tu tá ligado que o empate tá excelente. Mas vamos ver qual é. O Flamengo tá mal demais. O brasileiro tá até cogitando uma possível briga contra o rebaixamento. Vamos ver o que eles vão aprontar aí hoje. Autoriza o árbitro. Tem bola rolando. Isso é Libertadores, meu bebê. Aí já tem o Patrick de Paula tomando e esticando ela pro Brenner. Vamos lá pro ataque, Brenner. Limpou o primeiro. Trouxe ela. A gente botou ele de titular. O Arana chegou. Cruzamento rasante. Yuri Alberto. Yuri Alberto. Não se perde um gol desse na Libertadores, cara. Não se perde um jogo de um gol desse. Roger Guedes no banco. A gente começa com o Brenner. E, cara, ele já fez uma boa jogada. Recupera a Rascaeta. Lei do ex-torcida do Flamengo vaiando a Rasca em campo. Gabigol também, mano. Debaixo de muita vaia. Dois jogadores aí que brilharam muito com a camisa rubro-negra. Aqui o Arana toma. Já botou o Brenner pra correr nas costas do Fabrício Bruno. Brenner é veloz. Por isso que a gente escolheu. Arana levanta. Bola de novo no Yuri. Tem escanteio pro Corinthians. Na bola Rascaeta. Preparou. Olhou pra área. Bola na segunda trave. Brigou pelo alto. Sobra com Arana. Tá o Patrick de Paula. Vai carimbar. Não deu. Volta no Cantillo. Limpa essa jogada. Tentou no Arrascaeta. Perdeu. Tem bola. Yuri Alberto. Esticou. Lançamento é pro Gabi Fabrício. Bruno não quis saber de nada. Volta com o goleiro. Tá o Renê. Voltou com o Vitinho. Aqui chega. Opa. Tem falta marcada em cima do Renê. É uma bola complicada. Renato Augusto tá ali. Mas quem bate é o Pedro, velho. O Pedro era pra estar na área. Não entendi nada. Ele cruza a bola nas mãos do João Pedro. Do João Paulo. Mateuzinho sai pro jogo. Cantillo vai na briga. Aí o Vitinho. Flamengo começa a sair mais pro jogo. João Pedro. Tira ali do Pedro. Vamos lá, Guga. Tá passando. Tá correndo. Disparando. Yuri Alberto. O Pablo já vem pro combate. Yuri volta. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Lázaro. Protegeu. Patrick. Toma. Voltou. Cantillo. Yuri. Yuri. Errou o passe. Tem bola aí pro Flamengo. Mateuzinho. Esticou ela no Rodinei. Tá tranquilo aí. Lucas Veríssimo. Já dá um bico na frente tentando o passe. Renato Augusto. Ex-Corinthians também. Toca pro Renê. Lázaro. Vai batida daí, Lázaro. Sai o João Paulo. Bola com o Guga. O time tenta o setor direito. Vitinho voltando pra marcar. Aí o tapa de boas, hein. Arrascaeta. Tem espaço pra pensar a jogada. Viu no Gabi. Um bolão. Gabi. Gol. Teve falta depois do chute, hein. O árbitro não deu a falta no Gabi. Mandou seguir o lance. Cara, uma falta claríssima. Ele finalizou e sofreu ela. Botamos aí o Brenner pra botar a lenha na fogueira. Ele tá seta piscante. Mas agora é o seguinte. Roger Guedes no lugar do Yuri Alberto. Vai jogar como centroavante ali. A gente desloca o Brenner pro outro lado. E temos aí no banco outras boas opções, cara. Mas por enquanto vamos desse jeito. Segundo tempo rolando, hein. Por enquanto o empate no Maraca. Pegaram o Gabi de novo. Os jogadores do Flamengo também provocando. Indo no embalo da torcida. Brenner ganhou. Tá com a posse. Volta no Guga. Olha pra área. Caprichou. Teve três horas pra levantar essa bola. Acertou em cima do Renê. Volta no Renato Augusto. Mateuzinho. Era pro Marinho. Domina o Corinthians. Vamos contra-atacar. Vamos lá na bola lançada. O Brenner tava... Mas não entendi. Voltou o Patrick de Paula. O Gabi vem buscar o jogo. Sofre. A falta sofre duas, cara. Juizão da vantagem. Patrick de Paula era no Arrasca. Volta mais uma. Agora deu bom. Devolve no Brenner. Rolou. Arrasca aeta. Carimba. Vai Brenner. Vai Brenner. Vai Brenner. Na trave. A sobra é corintiano. O Guga ganhou. Olhou. Cruzou em cima do Renê de novo. Bola tocada na área. Lázaro vai brigar. O Corinthians já toma. Mas já perde também. Opa. Vai lá, Patrick de Paula. Retoma essa. Sai jogando com o Gabi. Tem um de cada lado. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Lançou um bolão para o Brenner. Muito forte, cara. Muito forte. Vitinho. Está com ela. Toca aí para o Pedro. Olha o Pedro. Acabateu o João Paulo. Brenner está jogando muito, cara. Mas agora chegou no talo, né? Vamos meter o William aí um pouco mais de experiência. Aqui tem esse canteio para o Flamengo. Bola cobrada na área. Lucas Veríssimo. A sobra está com o Renê. A gente chega aí. O William também voltando para ajudar todo mundo no esquema. Vitinho. Bateu para o gol nas mãos do João Paulo. Agora tem contra-ataque nessa saída, hein? Gabi domina. Tenta aí. Sobra a falta. Juizão deu. Deu falta para o Flamengo, cara. Eu não acredito. Esse juiz está maluco. Falta para o Flamengo. Renato Augusto na batida. Vai mandar na área. O Marinho escorou para o meio. Matheus França. Patrick tenta. Não dá. Volta ainda o William Arão para girar. Bateu o João Vitor. E aí tem escanteio. Bola coxinha no Matheusinho. Já vamos chegar com o Cantijo. Protegeu. Tomou essa. Deu mole. Vacilão. O Corinthians vem. O William passa. Vai o William na cara. Agora fez falta um cara velocista. Mas deu ainda um tapa. O Pablo vem para fechar a porta. E o Juizão está marcando uma falta, hein? Uma falta para o Corinthians. Falta lá no meio campo. Ele tentou dar a lei da vantagem. Essa aí, cara. Só com o Michael. Mas o Michael não está no jogo. Então vamos bater com o Cantijo no passe. Toca. Nossa, velho. Ele conseguiu chutar em cima da barreira. Olha aí o que ele fez. William Arão. Bola lançada. Vamos lá, João. Vamos lá, João. Paulo. Saiu bem demais agora. No reflexo, mano. No talento. Matheus França. William Arão. O jogo fica louco nessa reta final. Aqui tem o William sozinho. Já viu. Lançamentaço. Vai o William. É para fazer. O William rolou. No Roger Guedes. Não, cara. Eu jurava que os caras iam sair o goleiro também. Era para ter chutado, velho. Era para ter chutado. Caraca, velho. 40 minutos. Segundo tempo. A gente perde uma chance dourada de fazer 1x0. Mas aí o Flamengo vem para o ataque. Tabela. O Arão já é um centroavante nesse time do Flamengo há muito tempo. Eles estão pressionando. Bola tocada nele de novo. Rolou no Marinho. Não bate. Só tocam. Matheus França. 4 minutos já cresce. Uma rascaeta. Tenta tomar dele ali. O Arana. Tomou. E vem. E vem. Gabi está pedindo. O Roger Guedes toca. Tem falta. Tem o Willian para contra-ataque. Vamos, Willian. Vamos, Willian. Pablo. O Willian limpa a jogada. Quase deu excelente. Mas volta de novo. Atropelado o Gabigol. Tem falta para o Corinthians aí no último lance. Amarelo para o Matheus França. É agora ou nunca. Arrascaeta na bola. Expectativa do gol corintiano. Vai que é tu. Arrasca. Caprichou. O Flamengo bateu no travessão na junção das traves. Inacreditável. Bola ainda está viva. Guga cruza. Briga o Roger Guedes. Gabi no alto. A sobra. Vai para a defesa do Flamengo e termina o jogo. Espetacular. O 0x0 mais emocionante que você vai ver nessa série. Que jogão, meu irmão. Vantagem para ninguém. O próximo jogo é na Nelquímica Arena. Tamo junto. Até a próxima. Confira um dos dois vídeos da tela. Tenho certeza que você vai curtir muito, mano. Ah, é demais.